Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. Em novembro de 2017, a reforma trabalhista entrou em vigor e trouxe várias mudanças nas relações de trabalho e no papel dos sindicatos, por exemplo. A atualização da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, gerou muitas polêmicas e dúvidas em patrões e empregados. E para falar mais sobre essas mudanças da reforma trabalhista, nós temos como convidados aqui no estúdio o advogado e professor Dr. Grijalba Miranda e o procurador regional do trabalho, Dr. Gerson Marques. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Camila. Pronto, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Faz pouco mais de dois meses que a mudança está nas ruas. E ainda tem um monte de gente por aí com muitas perguntas sobre a nova lei trabalhista. Eu tenho dúvida da questão das férias, o que foi que mudou aí? Eu tenho dúvida sobre a rescisão de contrato. É necessário ir ainda no sindicato? Para ajudar aos trabalhadores que continuam com dúvidas, vamos a algumas das principais novas regras. Homologação. Em caso de demissão, a homologação do contrato não precisa mais ser feita através dos sindicatos. Agora, basta o empregador anotar na carteira de trabalho o encerramento do contrato profissional e comunicar aos órgãos competentes. Férias. Poderão ser fracionadas em até três vezes, sendo que uma delas não poderá ser inferior a 14 dias corridos e as outras inferiores a cinco dias corridos cada. Recisão por acordo. Trabalhadores têm direito a 50% do aviso prévio e da multa no FGTS e podem sacar 80% do saldo, sem seguro-desemprego. O antes e o depois da nova lei trabalhista também podem ser percebidos com o número de ações registradas nas varas da Justiça Trabalhista. Houve uma redução de 57% se compararmos o mês anterior e o mês seguinte a nova lei entrar em vigor. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Sétima Região, juiz Antônio Gonçalves Pereira, os números refletem a corrida para dar entrada em processos nos últimos dias antes da reforma entrar em vigor. Os advogados com certeza e os juízes vão ter que passar por essa maturação. Enquanto não ocorrer uma apreensão do sentido desta reforma, as pessoas tendem a recuar. Mas o fato é que estatisticamente houve um incremento de ações antes da entrada em vigência da própria lei. Em novembro de 2017, os dados do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região registraram quase 26 mil processos protocolados nas 37 varas trabalhistas do Ceará, enquanto em dezembro foram pouco mais de 10 mil apenas. Ela veio no sentido de prejudicar. Essa é a percepção particular minha, de inibir a ação. Certo que problemas existiam, né? Por exemplo, excesso na litigância, vamos dizer, falta de zelo do próprio profissional, ou então, vamos dizer, pouca preocupação com o número de pedidos, né? Hoje não. Como tem um ônus, como pode o empregado responder, os operadores, os advogados serão mais criteriosos, né? Enquanto isso, o melhor a se fazer é se informar, pois trabalhador bem informado não perde o caminho certo para seus direitos. A grande maioria dos educadores físicos já trabalham como um professor de carreira. Já tem a hora-aula, que é multiplicada pelo número, pelo tempo de trabalho dele durante o mês. E essa hora-aula já está contada todos os direitos trabalhistas. Décimo terceiro, férias. Então, quando o seu patrão faz isso, ele já era como se já tivesse se adaptado. Porque a nossa categoria possibilita isso. Doutor Gerson, por que a reforma trabalhista aí deve trazer grandes impactos, por exemplo, para a justiça do trabalho, enfim, para a rotina de patrões e empregados? É, Camila, essa é a maior reforma trabalhista que nós temos desde a década de 40, quando foi promulgada, editada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E essa reforma trabalhista, ela mexe no direito sindical, ela mexe na rescisão contratual, ela muda os contratos de trabalho, ela tem uma profundidade muito grande, ela vai mexer, ela vai alterar de perto a própria demanda trabalhista, o comportamento da magistratura do trabalho, o julgamento, o andamento do processo trabalhista. Então, é uma alteração profunda. Para se ter uma ideia, foram alterados de cara, de imediato, assim, mais de 150 dispositivos, mas ainda tem as alterações indiretas. É como um pedaço de um tecido que se arranca de um corpo humano. Na realidade, não vem um tecido só, ele vem com músculo, vem com sangue, vem com uma série de coisas. E no campo trabalhista, realmente, vem com muito sangue. Então, essas alterações contratuais indiretas, que são reflexos ou repercussões das alterações, dá muito mais do que 200 dispositivos da CLT. É uma alteração profunda no campo das relações de trabalho e nas relações entre o empregado e o empregador, propriamente dito, e os seus sindicatos. A gente, falando aí dos sindicatos, que foi uma também das grandes mudanças, o que a gente pode destacar do papel dos sindicatos, como é que ficou a partir dessa reforma trabalhista e dessas principais mudanças aí, doutor Grijalba? Bom, Camila, uma das mudanças mais radicais em relação aos sindicatos, que nós entendemos que para o empregado é muito nociva essa mudança, diz respeito à rescisão do contrato de trabalho não ser mais necessária de levar o sindicato para a sua homologação. Veja você que o empregado, pelo fato de ser a parte fragilizada na relação capital e trabalho, ele sempre precisava e precisa de uma entidade que fiscalizasse e assim impedisse que o empregador se aproveitasse do não conhecimento do empregado e pudesse tirar alguma vantagem. Então, para isso, a CLT obrigava que toda rescisão contratual, ela necessariamente, para ter valor, tinha que levar-se ao sindicato para ser homologada àqueles empregados que tivessem mais de um ano. A reforma aboliu essa obrigatoriedade. O temor que nós temos, como advogado de 30 anos que milita na justiça do trabalho, o nosso temor é exatamente que o empregado, muitas vezes, seja coagido pelo empregador a assinar uma rescisão de contrato de trabalho, renunciando a alguns direitos e dando quitação plena do seu contrato de trabalho. Se não tem mais a homologação do sindicato, que era aquela entidade que ia balizar, ia conferir, ia impedir que isso acontecesse, agora o empregador faz direto com o empregado. Só para você ter uma ideia, antes, mesmo com a homologação pelo sindicato, nós tínhamos situações em que o empregador coagia o empregado a quitar no sindicato e muitas vezes ter que devolver aviso prévio, por exemplo, e a multa rescisória sobre o FGTS. Imagine agora essa rescisão sendo feita direto entre empregado e empregador. Então, eu acho esse ponto muito nocivo e altamente prejudicial para a classe dos empregados. Os trabalhadores, então, têm que buscar outras formas de se proteger e estarem realmente buscando mais informação sobre, por exemplo, um momento desse de rescisão. O sindicato não vai precisar homologar, mas é interessante que eles consultem sempre em um momento como esse de uma rescisão de trabalho? Sim, é importante que eles consultem o sindicato e vejam quais são os direitos dele. Inclusive, é importante até conferir a rescisão do contrato de trabalho, porque o empregado, muitas vezes, não tem essa noção de quanto é que são os seus direitos. Ele não tem essa ideia. O sindicato tem que fazer isso para poder não ser, muitas vezes, ter seus direitos sonegados. Então, ele precisa ir ao sindicato checar essa rescisão para saber se realmente ela está coerente com os direitos que lhes são devidos. Além desse absurdo que eu imagino que tenha sido a reforma trabalhista, em relação ao sindicato ainda tem outro que eu acho mais absurdo ainda. Eles equipararam a rescisão do contrato individual com a rescisão coletiva. São duas situações completamente diferentes. Imagine que a rescisão individual afeta apenas um trabalhador. Enquanto a rescisão coletiva afeta uma coletividade de trabalhadores e, consequentemente, vai trazer reflexos nocivos para aquelas famílias que são trabalhadores. Então, antes da reforma, as rescisões coletivas tinham que passar por uma negociação. Negociação que, muitas vezes, nessa negociação, os empregados que estavam sendo demitidos, eles conseguiam alguns benefícios. Como um aviso prévio maior. Eles conseguiam, por exemplo, plano de saúde, seis meses de pagamento pela empresa. Alguns benefícios. Agora, equiparada que foi com a rescisão individual, dificilmente o empregador, e conhecendo nossos empregadores brasileiros como conhecemos, eles jamais vão trazer qualquer benefício para uma coletividade de trabalhadores que estão sendo despedidas. Então, essa equiparação, para nós também, é um ponto altamente nocivo para os nossos caros trabalhadores brasileiros. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre a reforma trabalhista. Doutor Gerson, o que muda com relação à jornada de trabalho? A gente teve algumas alterações com a reforma. Na jornada de trabalho, o que mais faz receio de alteração foi o trabalho intermitente. Você imagina bem, nós tínhamos aqui uma contratação já tradicional, desde a década de 40, que o trabalhador era contratado para começar o serviço às 8 horas da manhã e saía lá para as 18 horas, tinha um intervalo para almoço, e ele recebia o salário por essa jornada que ele tinha todos os dias, com repouso semanal ao final da semana. Hoje em dia, há uma permissão generalizada, e o Brasil é o único país do mundo. Das pesquisas que eu fiz, eu pesquisei no direito comparado, eu olhei a Itália, eu olhei a França, eu olhei Portugal, eu olhei a Espanha, eu olhei os próprios Estados Unidos. É o único país do mundo em que se permitiu a jornada intermitente, generalizada, sem especificar quais são as atividades que necessitam desse tipo de jornada. O que é a jornada intermitente? Jornada intermitente, vamos supor, a empresa contrata o trabalhador, e diz, olha, eu quero contratar você somente por 4 horas no dia, mas você vem 2 horas no horário que eu estipular, mais 1 hora no horário que eu estipular, e outra hora no horário que eu estipular. Pode ser que esse horário seja 2 horas de manhã, mais 1 hora no começo da tarde, mais 1 hora no final da tarde. Você observa que ele trabalhou as 4 horas, mas na realidade ele comprometeu o tempo dele o dia inteiro. Nesse comprometimento, ele não pode dar assistência à família, ele não pode sair de perto do emprego, porque a qualquer hora ele vai ser chamado. Enquanto ele não está trabalhando, quais são as consequências disso? Ele não é remunerado pelo período que ele não está trabalhando. Então, este comprometimento do tempo do trabalhador é cruel. Em outras legislações, esse tempo que o trabalhador não está prestando o serviço, mas está à disposição, porque a qualquer momento ele pode ser chamado pela empresa, esse tempo ele é remunerado. E a legislação estabelece consequências. Por exemplo, se ele sofre um acidente de trabalho nesse momento, o que acontece? E ele está perto da empresa, ele está de farda ou está sem farda, o que a empresa vai dar de conforto para ele? A empresa tem responsabilidade social com esse trabalhador. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não tem nenhuma previsão de nada, nem de remuneração desse período em que ele não está trabalhando. Não tem nenhuma garantia, nenhuma proteção contra acidente de trabalho, não tem garantia nenhuma, nenhuma, nenhuma. A única forma que se tem de se assegurar alguma garantia para esse trabalhador é por meio da negociação coletiva. A lei foi pensada, como acontece em outros países, que não é o que está acontecendo aqui. Mas ela foi pensada para atender alguns nichos do mercado. Por exemplo, bares, restaurantes. Bares e restaurantes têm momentos de pico. Então, naqueles momentos de pico, hora do almoço, hora do jantar, às vezes mais no final da noite, dependendo do restaurante, aí se justifica que esse restaurante contrate pessoas a mais para trabalhar nesses períodos de pico. Então, ela foi pensada nessas situações excepcionais. Mas aqui no Brasil se generalizou. O que nós temos visto agora? Até supermercados anunciando contratação, anúncio de emprego de trabalhador por jornada intermitente, em que o valor de uma hora é R$ 4,00 e alguns centavos. Uma hora. Então, o trabalhador contratado para prestar o serviço por 5 horas diárias, ele vai receber quanto? 5 horas diárias vezes 4, alguma coisa aí, dá pouco mais de R$ 20,00. Pouco mais de R$ 20,00. Ele ainda vai ter que pagar o INSS, ainda tem a despesa de locomoção, ele vai pegar um ônibus, um transporte para chegar até o emprego. Então, essa alteração da legislação realmente merece uma interpretação que quem vai dar vai acabar sendo os tribunais. Isso pode gerar uma precarização do trabalho, né? Com certeza vai gerar uma precarização. E especialmente, como o doutor Gesso falou, o fato de que não especificaram que atividades poderiam fazer isso. Eu só vou dar um exemplo para você, absurdo, que já está acontecendo, inclusive em Fortaleza. Talvez vocês não saibam, mas tem algumas faculdades já aqui no Ceará fazendo isso, dispensando professores. Como é que funciona o caso? Eu conheço bem que eu sou professor. Como é que funciona o professor? O professor, ele tem, em regra, ele tem um recesso de 30 dias em janeiro, onde ele vai atualizar as disciplinas, para em fevereiro começar tudo em dias. E tem suas férias normais, talvez em julho. Então, com essa nova modalidade de jornada, o que é que algumas já estão fazendo, como a Estácio fez lá no Rio e no Brasil todo? Ela dispensa, está dispensando professor que tinha uma jornada normal, contratando agora novos professores com jornada intermitente. Com isso, ela vai economizar exatamente aquele período do recesso. Porque como ele só ganha pela hora trabalhada, na hora que chega no recesso, ele não vai ganhar nada. Então, isso é uma coisa altamente prejudicial pelo fato de não terem especificado. Porque quando o empresário vai dar um exemplo de que a nova legislação é muito factível, pelo fato de... Aí só dão os exemplos, como o Dr. Jesus falou, dos restaurantes e bares. Mas acontece que não foi especificado isso na legislação. Então, qualquer atividade pode contratar em jornada intermitente. E aí o trabalhador, com certeza, estará com a sua atividade precarizada. E vai acabar tendo que buscar na Justiça do Trabalho esses direitos. Com relação às férias, a gente também viu que teve alteração nessa questão das férias. O que a gente pode pontuar aí para destacar essa reforma? Dr. Gerson. As férias... A reforma foi tão malévola que as férias acabam se tornando um dos males menores. Ela permitiu, a legislação permite o fracionamento das férias. E isso para o trabalhador pode não ser conveniente. Muitas vezes o trabalhador quer o período integral para poder viajar com a família. Às vezes ele faz coincidir as suas férias com as férias escolares para poder ter mais tempo para os filhos. E tem também a incidência do terço das férias sobre o todo. Ao invés de ser o terço das férias em um período de 10 dias, ser um terço em cima das férias completo de 30 dias. Tem uma repercussão financeira importante para o trabalhador, principalmente para o trabalhador de baixa renda. Então, essa possibilidade de fracionamento das férias é muito conveniente para a empresa. Para a empresa é ótima. Se eu fosse empresário, eu estaria muito satisfeito com a reforma trabalhista. Se eu fosse trabalhador, eu estaria chorando com a reforma trabalhista. Como eu sou ministério público, eu tenho que tentar pesar as duas coisas. É porque nós sabemos que não são todas as empresas que são ruins. Tem muitos empresários bons, muitas empresas boas, que vão saber utilizar bem a reforma trabalhista. Mas também temos muitos empresários ruins que vão pegar a reforma trabalhista como instrumento de precarização ainda mais dos direitos do trabalhador. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a reforma trabalhista. Doutor Grijalba, que mudanças a reforma trabalhista trouxe aí no caso das demissões, das rescisões de contrato? Como nós já falamos, a mudança mais importante que ela trouxe, mas maléfica para o trabalhador, é exatamente o fato que nós dissemos no primeiro bloco em relação a não mais homologação por parte do sindicato das rescisões. Porque, na verdade, os empregadores brasileiros, lamentavelmente, na sua grande maioria, essa é a verdade, não adianta a gente esconder uma realidade que todos sabemos, eles sempre tentam levar vantagem sobre o empregado. Porque no Brasil, as coisas são assim um tanto quanto diferentes nos outros países. E o mais importante dessa reforma, num sentido ruim, é que os empresários levantam uma bandeira de que a reforma era necessária porque o Brasil era muito protecionista. Aí você vai para Portugal, como o doutor Gerson falou no começo, e verifica a legislação da, talvez seja até mais rígida que é daqui. A da França é mais rígida que é daqui. A lei trabalhista é lá. E ninguém não vê lá o empresário questionando, reclamando, chorando, como o daqui. Então, tem que haver uma consciência do empresário que o trabalhador é um parceiro dele. Se os dois não crescerem juntos, não funciona. Como é que a empresa agora, aquela jornada intermitente que falamos no segundo bloco, como é que o empregado vai ter gosto de trabalhar pela empresa numa situação em que ele nitidamente sabe que está sendo explorado. não é assim. Ou você tem uma parceria, ou então não vai ser bom para ninguém. Então, essa ilusão de que ser bom para o empresário, ser ruim para o empregado vai ser, para ele, benéfico, não é. Essa é uma ilusão que eles precisam mudar essa cabeça. Então, a reforma trabalhista, lamentavelmente, não só na rescisão, mas em vários aspectos, se você for analisar minuciosamente, cada ponto dela só veio trazer prejuízo para o empregado. Você raramente, dificilmente, vai encontrar alguma coisa benéfica. Em relação à rescisão, até aquilo que parece ser benéfico, não foi para o empregado. Vou lhe dar um exemplo em relação à rescisão. Antes da reforma trabalhista, não existia uma rescisão em que as partes negociassem para rescindir o contrato e levantar o fundo de garantia. A rescisão, só se tirar o fundo de garantia se fosse a rescisão sem justa causa. A reforma trouxe uma nova modalidade que é a rescisão negociada entre as partes. A rescisão por acordo. Nesta rescisão, agora, o empregado pode levantar 80% do FGTS e a empresa pagar metade da multa sobre o FGTS. Essa nova modalidade que aparentemente parece ser boa, ela vai cair exatamente naquela situação do sindicato não ter que homologar. E aí a empresa vai poder pressionar o empregado, eu libero o seu fundo de garantia. Eu libero os 80%. Mas se você me devolver a multa, ele vai fazer isso. Até porque não tem mais a fiscalização do sindicato. Então, até essa rescisão, que aparentemente é uma coisa boa para o empregado, ela termina sendo uma coisa nociva. Então, eu particularmente não encontro nada proveitoso para o empregado nessa reforma trabalhista. Outro ponto polêmico é com relação à negociação, sobre a legislação. Como é que funciona isso, doutor, a partir de agora? É assim, nós tínhamos, internacionalmente, sempre se deu muita ênfase e muita importância, muita relevância às negociações coletivas. Tem um dado nas nossas negociações coletivas aqui no Brasil. Nós temos, de entidades sindicais e trabalhadores no Brasil, 11.300, 11.400, aproximadamente, hoje. Dessas, 11.300, fechemos pelo mínimo, há quase 6.000 entidades sindicais nunca, nunca, nunca celebraram nenhum acordo, nenhuma convenção coletiva de trabalho. Então, a nossa negociação coletiva no Brasil, nós já começamos com a deficiência. Nós temos deficiência. Das entidades que negociaram, muitas negociações coletivas ou são repetição da lei ou retiram parte do que a lei estabelece. Então, de negociação coletiva verdadeira e boa, nós temos poucas negociações coletivas. Não são tantas. Chega a reforma trabalhista e diz assim, a negociação coletiva agora vai prevalecer sobre a lei. Não diz que é para o bem ou para o mal. Então, se o sindicato for um sindicato fraco ou um sindicato que realmente não defenda o trabalhador, não tem o compromisso de defender o trabalhador, essa negociação coletiva vai ser ruim. Se nós já temos uma legislação da reforma trabalhista que precariza as condições de trabalho do trabalhador e vier uma negociação coletiva ainda pior do que essa reforma trabalhista, significa dizer que o trabalhador será um típico precariado. Se nós tivermos entidades sindicais fortes que negociem para cima, negociem para melhor para o trabalhador, ótimo, seria muito bom. Mas nós temos um movimento sindical aqui no Brasil, ter um índice médio e isto dados de 2015 do IBGE, 2016 do IBGE, nós temos um índice médio de 19% de filiados. Então, o índice de filiação é muito baixo, significa dizer que os sindicatos pela média não têm a representatividade dos trabalhadores, logo, são os sindicatos fracos. Quanto menos o sindicato tem filiados, mais fraco ele é. basta ver as assembleias, as assembleias sindicais são esvaziadas, o que se discute nessas assembleias, quais as cláusulas. Então, nesse contexto, ainda vem mais um dado, a reforma trabalhista, para concluir a resposta à sua indagação, a reforma trabalhista ainda retirou o custeio sindical, mexeu no custeio sindical, de modo que os sindicatos agora, além do problema de legitimidade, ainda conta com a falta de custeio. Então, é para enfraquecer o movimento sindical. Quando se enfraquece o movimento sindical, aí se vem dizer que o negociado vai prevalecer sobre a lei, aí não tem sentido, realmente, foge a lógica, foge que nós tenhamos uma credibilidade em boa fé do legislador, não parece que tenha sido. São muitos pontos que podem prejudicar de fato os trabalhadores, e eu queria concluir aqui o programa com algumas orientações, que é que os senhores podem falar para os trabalhadores que vão aí começar o ano no trabalho, se passar por alguma situação de rescisão, se eles tiverem dúvidas, a quem eles podem procurar, de que forma eles podem se proteger, a partir de agora. Camila, eu particularmente, a minha única esperança que alguma coisa possa minimizar o prejuízo para o trabalhador, a minha esperança é a própria justiça do trabalho, através de juízes que tenham seriedade, e a maioria tem, então eu espero que a justiça do trabalho se imponha, e realmente coloque muitas situações que estão totalmente deslocadas, elas têm a gente colocar com decisões justas no seu devido lugar. É a nossa única esperança, é a própria justiça do trabalho, sem ela, nós vamos estar realmente perdidos em matéria de trabalhador no Brasil. Eu me filio à consideração do professor Grisalba, eu acrescentarei também o movimento sindical, os trabalhadores precisam se aproximar dos seus sindicatos, precisam exigir que os sindicatos lutem nessa defesa, e quanto às empresas, eu daria também uma orientação. Essa quitação do contrato de trabalho na rescisão que é feita lá no RH da empresa, diretamente entre empregado e empregador, é preciso ter um certo cuidado, porque ela não tem a eficácia liberatória que existia antes da reforma trabalhista, quando a rescisão era feita com a assistência do sindicato. Agora, só entre empregado e empregador não tem eficácia liberatória. Significa dizer que essa rescisão ela pode ser perfeitamente questionada na justiça do trabalho, ela não tem segurança. Essa rescisão feita entre o empregado e o empregador lá em Tramuros, no RH, não tem segurança jurídica. A maior segurança ainda é submeter ao sindicato. E, por fim, foi uma luta. Foi uma luta. Trabalhador não pode baixar a cabeça, não, porque nada veio de graça em termos de conquista social. Não vai ser essa reforma também que vai matar o trabalhador, não. Estamos todos juntos aí. Ok, obrigada pela participação dos senhores. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. E para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br